Uma decisão do Ministério Público do Trabalho proibindo os garis de andarem pendurados nas carrocerias dos caminhões acabou gerando uma paralisação da categoria. No plenário da Câmara, o vereador Rinaldo Júnior, que também é presidente da Força Sindical, falou sobre o assunto. E essa decisão de não mais poder andar agarrado e ter que andar na bolé causou um frissom muito grande na categoria. Primeiramente porque a bolé do caminhão só cabe um motorista e dois coletores. E essa equipe, ela é formada por três coletores e um motorista. Então não ia ter condições de andar na bolé. Assim, os rumores que a gente vive hoje, pairou a incerteza do emprego. E isso, na cidade do Recife, que hoje, segundo o Cagede, só no mês de janeiro e fevereiro, foram excluídos quatro mil postos de trabalho, foi um frissom gigantístico. Então o trabalhador ficou receoso e também foi trabalhar de forma excessiva. Porque se ele não pôde andar mais agarrado, ele tinha que andar correndo atrás do caminhão. E cada caminhão desse que faz a limpeza urbana do Recife, percorre um percurso de 12 quilômetros por dia. E isso aí é degradante para qualquer profissão. Então o trabalhador ali, na sua conjuntura, junto com o sindicato da categoria, junto com a entidade sindical que eu presido, resolveu cruzar os braços para querer uma resposta de quem deu essa decisão. E aqui eu quero parabenizar e agradecer ao presidente da Enlurbe, o senhor Roberto Guzmão, que com muita sensibilidade entrou com a ação e conseguiu derrubar essa decisão onde ia prejudicar vários trabalhadores e ia causar tanto desemprego. Uma decisão que veio recebida por nós como vitória. E assim como foi. E de prontidão, no mesmo dia de domingo que saiu a decisão, o trabalhador voltou ao trabalho e hoje eu pude ter a certeza lá que o trabalhador unido jamais será vencido.